O que seria de mim se eu soubesse de tudo? Se eu compreendesse a eternidade? Se eu entendesse os mistérios da vida ou da morte? Se eu conhecesse o futuro? O que seria da minha humanidade? O que seria da minha dependência? Tudo que eu sei dar E a beleza em não saber Cria em mim necessidade De buscar reconhecer A vontade de Deus Existem tantas maneiras de Deus revelar-se A escuridão do seu silêncio E eu já peço perdão por meu atrevimento E ousa de eu esquecer Que só a Ele pertence a uniciência Pra que eu fortifique a paciência O que eu sei é nada E a beleza em não saber Fica em mim necessidade Vou te buscar reconhecer A vontade de Deus E me domina os dias do infinito E sempre soubesse E sempre soube o fim Desde o princípio Tudo que eu sei é nada E a beleza em não saber De né, como for sua vida Saudita em não saber A vontade de Deus E a beleza em não saber Seja signa Amém